Então sejam bem-vindos, bem-vindas a esse encontro número 4, onde nós agora estaremos falando ou fazendo aqui a nossa busca, falando um pouquinho sobre esse processo de buscar. Então a nossa missão aqui nesse momento é fazermos de alguma forma uma comparação com a palavra que nós queremos encontrar com o campo em português de alguma posição do meu array. Então, por exemplo, se eu quero encontrar melancia, eu tenho que comparar essa palavra melancia com a posição 0, esse primeiro registro possui na sua versão em português, aqui na chave pt, o valor melancia, e essa comparação deve me devolver um valor booleano, verdadeiro ou falso. Na prática seria não, não é. A palavra melancia é igual a uva? Não, não é. A palavra melancia é igual a palavra melancia? Sim. Então isso quer dizer que eu encontrei. Mas para isso nós temos que entender como que a gente compara as coisas, tá bom? Então, abrindo o nosso inspetor de elementos lá no browser, nós vamos começar a entender um pouco sobre comparação. Então, para entender comparação, nós podemos colocar o seguinte, existe aqui a possibilidade de compararmos um texto com o outro, por exemplo, maçã é igual a maçã? Perceba que eu estou comparando com dois sinais de igual, porque, se eu dou um enter, isso é verdadeiro, true, tá? Se isso não fosse, por exemplo, maçã, isso é falso. Quer dizer que o que está antes do igual a igual, a esquerda, não é igual ao que está depois do sinal igual a igual, à direita. Então, um sinal de igual apenas, ele serve para a atribuição. O let x recebe 10. Então nós não comparamos com um sinal de igual, nós usamos dois para comparação. Um sinal de igual serve para atribuir valor. Então, nós podemos comparar se uma coisa é outra, podemos comparar se um valor numérico, por exemplo, é igual a um outro valor numérico. Por exemplo, 10 é igual a 10? Sim. 10 é igual a 11? Não. Falso. Então, essa resposta é uma resposta booleana. Nós podemos falar o seguinte, comparar um texto com um número e perguntar 10 é igual a 10? Mais ou menos, mas nesse caso ele entendeu que sim. Qual foi o critério que ele usou? Ele usou o seguinte, olha, o significado desse dado e o significado desse outro dado são o mesmo. Os dois representam o 10. Então, eu vou considerar como o true. Certo? Agora, eles são diferentes nas suas tipagens. Se eu vier e fazer isso aqui, type of 10. Sem aspas, eu tenho um number. Se eu fizer type of o 10 com aspas, eu tenho uma string. Então, a sua estrutura, a forma como ela é tratada internamente na sua estrutura de armazenamento, elas são diferentes. Então, eu tenho um 10 versão numérica e um 10 versão texto. Se eu quiser ter certeza de que eu estou comparando algo que coincide tanto no seu significado quanto no seu tipo, então, nesse caso, eu tenho que fazer um 10 igual, igual, igual a 10. Olha só o que eu fiz. Eu usei... Tanto faz a ordem, tá? O número aqui, esquerda, direita, o resultado é o mesmo. Eu usei três sinais iguais, representando aí, então, que o tipo desse 10 numérico tem que bater com o tipo desse 10 string. Então, não batem. Um é texto e o outro é number. Fiz ao contrário. Um é number e o outro é texto. Então, eles não batem. Mas, se eu fizer apenas dois iguais, ele vai comparar o significado desse dado e o desse, é a mesma coisa. Então, eu vou considerar a mesma coisa. Então, muitas vezes, você vai ver esses três iguais. É para entender que ele não está comprando apenas o significado daquele dado, o que ele representa, mas também a sua tipagem. Então, nós podemos usar aqui os caracteres como maior. É maior que zero? É. O 10 é menor que 8? Não. Falso. O 10 é maior ou igual a 10? Sim. Ele não é maior, mas ele é igual. Seno um dos dois, já está ok. O 10 é maior ou igual a 9? Sim. Ele é maior. Ele não é igual. O 10 é menor ou igual... O 10 é menor do que 100? Sim. O 10 é menor do que 100? O 10 é menor ou igual a 100? Sim. Ele é menor. O 10 é menor ou igual a 10? Sim. Ele é igual. O 10 é menor ou igual a 9? Não. Ele não é nem os dois. Nem menor e nem igual. Nós podemos comparar se ele é diferente O 10 é diferente de zero Sim, ele é diferente O exclamação quer dizer não igual Mas eu não preciso pôr dois iguais Não, você põe dois iguais Quando você quer comparar se eles são iguais Para ser diferente basta ser um Um exclamação e um sinal de igual Mas é possível também eu fazer Exclamação e dois iguais Sim, se você quiser considerar A tipagem, por exemplo O tipo do 10 É diferente do tipo do 10 Aqui eu estou perguntando o seguinte Se eu estivesse perguntando tudo igual Olha só Eles são iguais? Não Eles não são iguais no conteúdo No conteúdo e no tipo O significado desse 10 É o mesmo que esse Claro, os dois Mas eles são idênticos Tanto na tipagem quanto no significado Não, não são idênticos Então se eu perguntar Se eles não são idênticos O 10 não é idêntico ao 10 Tanto no valor quanto na tipagem Ele fala É verdade Você está falando a verdade Eles não são iguais É verdade É true Então é isso Então também é possível ver dessa forma O que mais? Então coloquei maior, menor, maior, igual, menor, igual Igual e diferente Esses são os operadores básicos Então vamos imaginar na prática O que nós queremos fazer aqui no nosso dicionário Nós queremos fazer algo assim Imagine que nós temos aqui um dicionário Um dicionário Vamos chamar assim de dic Opa Igual Ah, eu vou aproveitar e emprestar essa referência Imagine que eu tenho no meu dicionário Aqui um objeto apenas Que é uma uva Vou colocar mais um aqui Uma uva Vou colocar Eu vou dar uma carguinha no meu array, tá? Uma uva Uma melancia Uma uva E também Uma pera Deixa eu expandir aqui Ok Uma uva Uma melancia E uma pera, tá? Eu tenho esses três objetos no meu array Então se eu fizer aqui no meu array Eu tenho três objetos Um em cada posição Na posição 0 Posição 1 Posição 2 Vamos supor que eu quero procurar Uma dessas palavras aqui Imagine que o usuário digitou Naquele campo aqui Imagine que ele digitou nesse campo Uma palavra Uma palavra Vamos colocar aqui Pera Assim, ó Pera Vamos supor que ele digitou Pera Então eu tenho a minha palavra Digitada pera Aqui eu estou simbolizando a palavra, tá? Então nessa variável palavra eu tenho a pera E no meu dicionário eu tenho Três frutas, tá? E eu quero saber se a pera Coincide com uva Com a melancia Ou com a própria pera Então eu tenho que comparar Se a palavra A palavra É igual Posso até colocar os três iguais Que eu estou comparando aqui Com o meu dicionário Na posição 0 Vou comparar com o primeiro registro No meu dicionário No campo em português No campo PT 0 PT Uva Então eu estou comparando O que tem nessa posição Bate Com a palavra digitada Ou seja Pera É idêntico A uva Não Pera É idêntico A melancia Não Pera É idêntico A pera Sim Tanto na tipagem Quanto no valor Sim Perceba que eu fiz Três comparações Aqui E encontrei a pera Tá? Eu percorri o meu array Cada posição Basicamente eu abri Cada uma dessas gavetas Abre a gaveta 0 Olha lá no campo português Que é o PT Qual é o valor que eu tenho lá Então quando eu faço aqui Eu estou acessando O uva Quando eu faço isso aqui Eu estou acessando A melancia Quando eu faço aqui Eu estou acessando A pera E estou comparando Se a pera Coincide com o valor Que a variável palavra possui Que a gente definiu aqui Fixamente que é pera O usuário poderia ter digitado Qualquer outra coisa Mas nós simulamos aqui Que ele digitou pera Então a sua tarefa É percorrer esse array Comparando A versão Em português De cada De cada posição Desse meu array Da posição 0 Da posição 1 Da posição 2 O campo da versão em português E comparar Se esse dado Que nós vamos encontrar Coincide com a palavra Que nós estamos procurando Essa que é a nossa missão Toda vez que isso acontecer Quando isso der true Na verdade Quer dizer que nós encontramos Quem nós estamos procurando Mas o que nos interessa É essa versão em inglês Então toda vez Que isso aqui for true No caso Não era posição 0 Não era posição 1 Mas era posição 2 Então o que me interessa É acessar Dessa posição Que eu encontrei A versão em inglês O que me interessa É isso aqui Então toda vez Que nós compararmos A palavra Com o campo Em português E eles coincidirem Eles forem idênticos O que me interessa É acessar Dessa posição No qual A resposta foi true A versão em inglês E aí eu chego no pé É isso que eu preciso Tá Como nós vamos fazer isso Na prática No próximo vídeo Nos vemos lá Um abraço Tchau